O vírus transmite, ele tem uma variante que transmite um vírus que se chama vírus da zika por causa de uma floresta que tem ali perto do interno. Ele é um mosquito que veio para o Brasil. Aí o que que acontece? Foram detectados, nesse ano de 2013, casos que levam os especialistas em saúde pública a fazer uma correlação entre o vírus zika e o aparecimento acima dos níveis normais da inoclicefalina. Isso, em termos de saúde pública, é o primeiro caso, claramente, em grandes proporções, detectado no mundo. Já havia alguma relação feita na Polinésia Francesa, na Micronésia, nas ilhas ali daquela região. E também sabia-se que o vírus zika tinha vírus da zika na água. Mas aqui no Brasil ganhou uma proporção bastante elevada. Supõe-se, porque as crianças que estão nascendo agora, isso aconteceu no verão passado, no período de calor passado. Porque estão aparecendo crianças recém-nascidas agora. O que que é a nossa principal preocupação? A nossa principal preocupação é que isso pode caracterizar, e está caracterizando, uma doença que tem, está tendo dimensão nacional. Mais de 14 estados, eu acho que já são 16 hoje, porque a cada dia aumenta um número. Eu não acho que deve ser uma questão de pânico, não é uma questão de pânico, mas é uma questão de grande atenção. Ter noção de que isso tem que ser combatido. Saber que provoca uma doença que é uma doença bastante complicada, porque afeta, afeta crianças, que são o futuro do Brasil. Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos atuando em conjunto com o governo de Pernambuco, em primeiro lugar. Se o governo de Pernambuco, em Pernambuco, tem uma estrutura de controle de vigilância sanitária, controle, que é bastante significativa. Muito provavelmente, aqui tenha mais um número maior de cargos notificados, mesmo que ainda não inteiramente comprovados, porque a vigilância sanitária aqui é muito ativa. Em outros lugares pode estar havendo subnotificação. Ou porque, por algum motivo, ele começou por aqui. Mas o certo é que ele está se espalhando por vários estados, ou vários estados que estão percebendo cada vez mais a presença dele. E nós estamos, dando início a fim de Pernambuco, a uma campanha que tem de articular. O governo federal, com as forças armadas, com a nossa Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, liderado pelo Ministério da Saúde, com todos os nossos programas, as redes segões, mais médicos, todos os nossos programas, então, uma força federal de ataque e auxílio, junto com uma força estadual. Todos os recursos aqui do estado de Pernambuco, né? Polícia Militar, bombeiros, todo o pessoal da Ação e da Vigilância Sanitária, todas as pessoas, inclusive da sociedade, que puderem ajudar. E a mesma coisa nos municípios. Então, aqui está articulado, já foi organizado esse processo. E o nosso estado também, maior ou menor grau. Mas aqui está muito bem organizado, então. Hoje é como se fosse o dia do... Já vem se preparando há muito tempo, várias medidas já foram tomadas. Mas eu tenho certeza que vai crescer muito a partir de agora. Nós vamos fazer uma reunião com os governadores e as associações de prefeitos, na terça-feira, às 5 horas, para tratar desta questão. O que tem de ser uma mobilização nacional. Essa mobilização nacional conta, para ela ser vitoriosa, conta... Tem de contar, melhor dizendo, com a presença da população. A sociedade tem de se mobilizar. Para o quê? Para acabar com todos aqueles processos que levam a água parada. Quais são? A preservação de água tem sempre que ser tampada. Baldos com água tampados. Os vasos de flores têm de ter areia, não pode ter água parada. Misturar a água com a ele. Além disso, qualquer local, por exemplo, resíduos de lixo. Um pneu velho, que tiver água, ele reproduz o mosquito. Uma garrafa de plástico velha que tem a água, reproduz o mosquito. E aí, é importante que a população perceba que esta é uma ação, eu vou chamar uma ação de guerra contra o mosquito Aedes aegypti, o mosquito que transmite o vírus da Zika. É uma ação que não pode ser o dia nacional de combate ao vírus da Zika. Ela vai ter de ser cotidiana e permanente. Nós teremos de ter esse cuidado cotidianamente, permanentemente, até que a gente chegue à vacina contra esse vírus. Que a gente tenha uma forma de combater. Então, o primeiro êxito é esse combate que eu falei. O segundo êxito é incentivar a pesquisa. Incentivar a pesquisa para que, por exemplo, lá no Butantan, em São Paulo, está no terceiro estado, que é um estado bastante avançado, a pesquisa para se obter uma vacina de uma única dose que possa garantir, em quase 80%, 85% dos casos, que haja, segundo o Ministério da Saúde, segundo o Ministro da Saúde, que as pessoas ficam imunizadas, por exemplo. É contra a dengue, né? É contra a dengue. Ou seja, quando o êxito se transmite a dengue, né? Porque é da família. Então, e quantos, quatro tipos, né? De vírus, a gente. Então, é uma vacina que, para nós, vai ser muito importante nesse combate. Mas até ela estar apta para ser comercializada, passar todos os testes e ser apta para ser comercializada, para estar sendo comercializada, vai haver um período de tempo. E esse período de tempo pode ser um, dois, três anos. E nós vamos ter, neste íntegro, fazer uma grande mobilização, uma grande conscientização, uma presença de todos nós, para evitar os processos de reprodução do mosquito. Porque o mosquito transmite essa doença porque ele coloca um ovo, esse ovo, tem o vírus que vai transmitir a doença. Ao mesmo tempo, nós temos o terceiro uso, que é tratar das pessoas que tiveram a doença e ver como é que, como se trata e como se diagnostica não só a dengue e a cirurgulina, mas, sobretudo, o vírus da vírus. Como as pessoas que já foram infectadas. Como tratá-las? E como garantir que elas tenham noção do que pode derivar do que se tiver essa infecção. E, de outro lado, as crianças que nasceram com microcefalia. Nós temos, o governo federal tem, e sempre tivemos parceria com os governos do Estado, o programa de Viver Sem Língua. Um tempo de revisitação. E é isso que nós temos que fazer em relação a essas crianças que vão ter um processo. Os médicos sempre dizem para nós, e no início, as crianças, as criações das crianças, o ato de mamar, e várias das criações das crianças, elas exigem um nível menor de complexidade neurológica, então, elas são menos afetadas. As crianças, inclusive, aqui, o governador estava me dizendo que nenhuma morreu. Porque elas são alimentadas, elas não sofrem nenhuma decorrência imediata, ao longo do desenvolvimento que vai surgir. Mesmo, em qualquer hipótese, nós vamos continuar, inclusive, aumentando. duas coisas, principalmente, utilizando, utilizando tanto a homografia, quanto a utilizando tanto, para a gente ter clareza, de fato, das relações entre eles, essa correlação, e saber, de fato, como é que funciona. Eu queria enfatizar uma questão. Não é, não é algo que tenha uma literatura, uma experiência internacional. Não é. Há estudos da Organização Mundial de Saúde, há estudos, por exemplo, da Mária, na França, sobre essa questão, mas você não tem, não tem uma experiência. Nós somos o grande, e primeiro caso, infelizmente. Então, também, essa dedicação de todos os pesquisadores vai ser muito importante. Na verdade, são duas palavras. Nós temos que trabalhar, unidos com o processo, de um lado. E, de outro lado, nós temos, nós temos de saber que o nosso povo é solidário. Sempre é solidário. A gente tem uma grande experiência no combate aos desastres naturais. O que a gente vê são cenas de imensa solidariedade. Agora, vai ser necessária uma grande mobilização de todos nós, no sentido de fazer a prevenção e, de fato, evitar que eles se reproduçam. o combate é contra a reprodução do mundo. Nós temos que impedir a água parada. Por quê? Ele precisa da água parada e da temperatura elevada. Em clima frio, ele não se reproduz. pelo menos é o que é a opinião dos especialistas. Eu não sou uma especialista, mas participei de reuniões, de reuniões, de reuniões, então já tenho, assim, a noção de qual é o quadro geral. Eu peço aos senhores jornalistas que deem a maior divulgação possível. Acho que é uma questão que tem de unir todos nós, independente de que pensamos sobre todas as coisas, é uma questão de saúde pública. Essa é a típica questão de saúde pública, saúde do Brasil. Obrigado, gente. Presidente, essa semana o ministro Albuquerque, Alcumar, nos falou que o TCU recebeu uma representação do Ministério Público Federal de que houve novas pedaladas fiscais esse ano no valor de 2 bilhões e meio. Como é que a senhora vê essa questão? Olha, nós primeiro discordamos das primeiras. Nós achamos estranhíssimo que possa ter pedaladas fiscais no ano de 2015, sendo que o ano nem foi concluído. Então, é complexa essa questão da nossa relação com as opiniões do ministro Nath. Não com o terceiro, mas com o ministro Nath nós temos algumas divergências. Você vai ter dinheiro para Pernambuco? Pernambuco tem umas casas que nem processaram. Tem previsão de investimentos? E aí, vai ter dinheiro especificamente do Estado? Nós trataremos, eu falei lá dentro, o seguinte, vai com o Estado de ter dinheiro. O Brasil inteiro? É, o Brasil inteiro. isso não é uma questão do Estado ou do município, do Brasil inteiro. O que é que eu disse lá dentro? Eu disse o seguinte, nós podemos estar fazendo todo o esforço que fizermos para garantir a estabilidade fiscal para o Brasil voltar a crescer mais rapidamente. Isso é uma coisa. Agora, nesta questão, o tratamento é completamente diferente. Essa é uma questão que não é pedalada fiscal. é necessário, se for necessário gasto do governo nessa questão, nós vamos tomar as medidas legais e garantir gasto do governo nessa questão. Pelo menos, por parte do governo federal. Quero crer também, por parte dos municípios e dos Estados, será tomada a mesma coisa. Existe algum valor? Tem quantidade, presidente? Nós não temos. Não tem valor para o visto? Não. Sabe por que não tem? Não tem, inclusive, a dimensão total dessa questão. Nós estamos fazendo e por isso chamamos os governadores para tomar a decisão. A conversa com os governadores é para começar a fazer ação conjunta, ver quem entra com o que. Vamos fazer uma ação conjunta. Todo mundo vai colocar repouso. O Estado já depositou 25 milhões e a presidência. Não pode dizer o número? Beleza. Eu acabei de olhar carro-pica. Só em carro-pica nós gastamos um bilhão. Os volumes nossos não são só eles. Se fosse 25 bilhões... Mas só para o combate os 25 milhões... Não é para o combate. O combate vai exigir toda uma mobilização nacional. Não são esses valores. Não é o 25 bilhões que vai ser. 25 bilhões o governo põe hoje. Presidente, a gente carassa que o futebol concreto está ali. Desculpa, essa é uma visão equivocada desse processo. Ele vai exigir uma série de ações que nós temos de levantar o tamanho. Eu estou dando um exemplo. Um carro-pipa de 6.600. 6.600 carros-pipas que estão aqui no Nordeste, pagos pelo governo federal, dirigidos pelo exército. Neste ano, nós gastamos novecentos e... Trinta... Trinta... Novecentos e dez. Novecentos. Mais de três. Milhões de reais. Presidente, o governo federal lida com o nível de gasto mais significativo. Vamos dizer, mais significativo. Por isso, é que a gente vai ter de fazer um esforço. Presidente, o ministro Eliseu Padilha ontem anunciou que vai deixar o governo e muito começou a se falar sobre qual lealdade a senhora pode esperar no vice-presidente Michel Temer. Queria saber, queria que a senhora analisasse essa saída do ministro e também saber a senhora qual a confiança que a senhora tem de que o vice vai ficar com o senhor até o final. Pelo fim da sua filha, eu espero integrar a confiança do Michel Temer e tenho certeza que ele a dará. Ao longo desse tempo, eu desenvolvi a minha relação com ele e conheço o Temer como pessoa, como político e como grande condicionante. No caso do ministro Padilha, eu queria declarar o seguinte, eu me esforcei bastante para manter na reforma ministerial o ministro Padilha no governo. Por quê? Porque achava que o ministro Padilha, e acho ainda que o ministro Padilha na direção do ministério dos portos, desculpa, dos aeroportos, na época chamava secretaria, mas hoje é ministério. eu acredito que ele está fazendo um trabalho muito importante. Então, eu não recebi nenhuma comunicação do ministro Padilha e espero, então, eu ainda conto com a permanência do ministro Padilha no governo. O PSB volta a ser aliado? O PSB volta a ser aliado do governo? Eu ainda não sei se o ministro Padilha tomou uma decisão definitiva porque ele não conversou comigo. Então, eu aguardo, eu não tomo uma posição sobre coisas que eu não consigo entender inteiramente. Quando eu entender eu direi o que eu penso. Agora, eu quero reiterar. Eu fiz um grande esforço durante a reforma ministerial para mantê-lo à testa do ministério dos aeroportos. E se se confirmar, vai se sentir frustrado? Não, não escuto, posso, senhor presidente. Estou velha. Presidente, a maioria de vocês que me interessa a minha gente, pode. Pernambuco tem sido pioneiro nesse processo também até de organização da rede. Foi lançado um protocolo essa semana que o governador deve ter falado a respeito da notificação de grávidas com exantema que vão ter um fluxo diferenciado. Isso deve ser aplicado no Brasil de uma forma geral? Eu até disse a pouco pelo governador que eu acho que essa reunião lá em Brasília com os 27 governadores eu acho que nós temos de trocar. Entre os governadores é as melhores práticas. Se houver uma melhor prática aqui em Pernambuco, eu acho que ela deve ser adotada no Brasil inteiro. A gente vai ter de fazer esse processo de discussão porque em todos os estados esse processo de combate ao chamado aéreo egípcio e portanto a dengue já vem se desenvolvendo há mais tempo. Então, cada um tem lá o seu conhecimento. Tudo que for melhor prática porque dessa vez é um combate eu diria assim é sem prega de agora ter vacina você não vai poder parar. Não tem aquele dia que você fala vou hoje eu não vou. Não, você vai ter de parar aliás de acabar com a água parada sistematicamente diuturnamente noturnamente não tem nem hora nem dia nem semana que você vai descansar. Durante o Natal você cuida da água parada porque o que nós não podemos deixar é que nesse período enquanto não tiver vacina a nossa população possa porque quando eu deixo a água parada ele deixa a água parada você deixa a água parada o que que acontece? Não é você que vai ser contaminado o mosquito deixa ali depois deixa lá depois deixa lá e aí você cria aquele ambiente para que isso se reproduza e se espalhe Presidente a maioria dos membros da comissão que vai analisar o impeachment no congresso é da base aliada isso tranquiliza o governo? Olha meu querido nós estamos tranquilos porque não existe fundamento para o meu processo de impeachment eu já repeti várias vezes eu não cometi nenhum ato ilícito eu não usei indevidamente o dinheiro público não usei o dinheiro público para contemplar meus interesses não tenho nenhum recurso que recebi de qualquer processo que não seja o meu trabalho ou a minha família nunca depositei um dinheiro na suíça não tenho acusação de espécie alguma se inventar um processo chamado pedalar pelo qual se porque nem foi julgado o tribunal de contas da união não tem poder de julgar contas nem minhas nem de ninguém o que ele faz ele é um órgão de assessoramento do congresso ele apresenta para o congresso e depois e depois quando o congresso que é quem pode ter a posição da posição é isso que vai dirigir ninguém sabe se as minhas contas serão ou não aprovadas até porque até recentemente até o meu julgamento pelo tribunal de contas da união era absolutamente legal as práticas de que me acusam não é só no meu governo no governo do presidente lula no governo antes do presidente em todos os governos então por favor é importante que a questão seja colocada nos seus deveres todos não a base não procede esse pedido ele tem ele tem outros fundadores que eu lamento porque coloca em questão a maturidade da democracia muito obrigado presidente é a última pergunta presidente prova de